Olá galera, beleza? Hoje nós vamos ver uma aula sobre reações de adição. Uma aula introdutória para você conhecer como funcionam as reações de adição de uma maneira mais superficial. Antes de começar, se você não é inscrito no nosso canal, aproveita esse tempinho para você se inscrever e ativa o sininho de notificações. Nós somos um canal que produz conteúdo de educação com responsabilidade e gratuitamente. Então aproveita essa oportunidade, beleza? Pegue seu material que a aula já vai começar. Pessoal, hoje nós vamos falar sobre as reações de adição. As reações de adição são um tipo de reação das reações orgânicas, né? Lembra lá da divisão da química? Química geral e inorgânica, fisicoquímica e inorgânica. As reações de adição, então, é um desses tipos das reações orgânicas. As reações de adição consistem na adição de um produto, ou na adição de uma substância, melhor dizendo, a uma substância orgânica. Essa adição ocorre pela quebra de insaturações, sejam elas ligações duplas ou triplas. A quebra dessas insaturações geram novas possibilidades de ligações, onde são adicionadas essas novas substâncias ao meu composto orgânico. Então, basicamente é assim. Posso te dar um exemplo, que a gente vai falar um pouquinho mais dele mais na frente? A margarina. A margarina é feita assim, tá? Você hidrogena óleo vegetal, ou seja, você adiciona hidrogênio ao óleo vegetal. Galera, existem alguns tipos de reação de adição, tá? São muitas reações de adição. Às vezes, se eu ficar só falando aqui, eu posso até me esquecer. Então, só um minutinho que eu vou fazer uma mágica. Se liga. Viu aí? Muito legal, viu? Esses efeitos especiais da turma do Didi. É o seguinte. As reações de adição, elas podem acontecer de 14 maneiras diferentes. Eu vou elencar elas para vocês aqui e vai aparecendo em tela, tá? Pode ser adição em alcenos, pode ser hidrogenação catalítica, adição de halogênios, adição de aletos de hidrogênio ou halogenidretos, que são os HX de forma geral, adição de carache, adição de água, adição de alcinos, adição em alcadienos, adição em ciclanos, adição a carbonila de aldeídos e cetonas, adição de íon hidreto, adição de cianeto de hidrogênio, que é o HCN, o ácido cianídrico, adição de composto de grinarde, né? Que são os compostos ali do magnésio e adição de álcoois. Belezinha? Então, essas são as várias maneiras ali que podem ocorrer uma adição. Agora, se liga. Eu não vou ficar falando de todas aqui, mas eu vou exemplificar de maneira cotidiana algumas coisas que são feitas por meio das reações de adição. Beleza? Se liga, então. Vamos lá, então. Alguns exemplos. Vamos lá. O etanol, o álcool etílico, que está ali nas bombas dos postos de combustível. Pessoal, a produção do etanol pode acontecer por meio de uma reação de adição em alcenos, que também é considerada como uma reação de adição de água. Belezinha? Então, o etanol, reação de adição em alcenos ou adição de água. Lembra lá no início da aula que nós falamos da margarina? Pois é. A margarina, pessoal, é uma reação do hidrogênio com óleos vegetais, que são substâncias insaturadas. Pela quebra dessas insaturações, nós fazemos com que esses óleos vegetais se tornem semissólidos, vamos pensar assim, né? Formando a margarina. Essa reação, como é uma reação de adição de hidrogênio aos óleos vegetais, é conhecida como hidrogenação. Outra reação bastante comum na indústria é a reação de halogenação, de adição de halogênios, né? A uma substância. Pra que a indústria utiliza essa reação? Ela faz uso desse processo pra verificar a pureza, tá? O grau de pureza dos óleos que são utilizados como matéria-prima. Então, a reação de halogenação é usada pra isso, tá? Pra verificar essa pureza dos óleos utilizados em processos industriais. Pra galera aí que é amante, né? Galera que é old school, amante dos discos de vinil, pessoal, os discos de vinil são produzidos através de uma reação de adição em alcinos. A formação do cloreto de vinila, que é a matéria-prima do disco de vinil, é produzida através da adição em um alcino, ou seja, a quebra de uma ligação tripla, produzindo novas possibilidades de ligação, aonde são adicionados os novos compostos ao substrato orgânico. E pra você aí também, que tá acostumado a arcar com o custo de um filho, você que tem carro, né? Já paga uma porrada de coisa, você troca os pneus do seu carro, carro, não é isso? Pois é. Os pneus do seu carro, eles têm componentes que são produzidos através de reações de adição. Adição em dienos, tá? Então, compostos que têm duas duplas. E aí você tem, né? Compostos que são gerados através dessa reação. O neopreno, o eritreno, o isopreno, que são compostos que fazem parte das matérias-primas para a formação do pneu. Belezinha? Viu que tem uma porção de coisas no nosso cotidiano que acontecem por meio dessas reações? Então, elas são muito comuns. Bom, galerinha, é isso. A aula de hoje é introdutória sobre as reações de adição. Espero que você tenha gostado, tenha compreendido. Se você curtiu essa aula, curte aqui embaixo também, tá? Comenta se você tiver alguma dúvida e compartilha com a galera pra todo mundo ficar ligado aí na química mais tranquila, né? E não se esqueça, nas nossas redes sociais também tem muita dica rápida, tem muita coisa aí atual. Segue a gente lá pra ficar ligadinho em tudo. Fechou? Muitíssimo obrigado e até a próxima.